O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer Obrigado.